Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dizem mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou te ensinar como vocês podem deixar a senha do bloqueio de app invisível aqui no seu PUC-M3. Para você fazer esse processo é muito simples, vamos lá. Primeiramente você acessa aqui o seu app de segurança, vem e acessa o seu bloqueio de app, certo? Coloca a senha do seu bloqueio de app e vem aqui na engrenagem aqui em cima e procura alterar o tipo de senha para colocar uma senha padrão. Vou colocar aqui uma senha padrão e agora eu venho e tiro mostrar padrão. Agora quando eu for colocar minha senha novamente ela vai estar invisível. Ah, mas eu também quero deixar minha senha PIN, mas quero que ela seja invisível. Então você vai fazer o seguinte, você vem nas suas configurações, vai acessar aqui a área de privacidade. do seu aparelho e vai desativar o mostrar senhas. Porque ele estando ativado, se você vir e acessar o app segurança e colocar um bloqueio de tela estilo PIN, vamos colocar aqui para mostrar para vocês, certo? Quando, vou botar aqui, colocar o modelo PIN, quando você estiver digitando ele costuma aparecer. Vamos colocar aqui, tentar acessar o aplicativo. Ele costuma mostrar uma breve característica. É pelo visto que não. Então, para deixar a senha invisível, você também pode colocar um PIN, tá bom? Então, é basicamente isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar aquele like para estar dando aquela jovem antiga do canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!